Um louco fez uma cagada numa festa fanangueira, Um tijolão de maconha atirou na churrasqueira, E a fumacinha, maldita, se espalhou na sala inteira, E qual foi o resultado? Todo mundo em maconhado numa suruba campeira. Começou a putaria quando o festeiro machão Organizou a suruba, gritando pelo salão, Quem não tiver de bombacha vai ter que dar o botão, Se tu é puto não disfarça, As mulher derrubem as carça e os homens de pau na mão. E seguiu ditando as regras, A foda vai ser assim, Quem já bebeu mais de um trago vai ter que sentar no aipim, Só quando clarear o dia esta suruba tem fim, A festa vai ser um sucesso, E quem não pagou ingresso vai ter que dar o cu pra mim. Um lote de camisinha pra evitar doença e neném, Tá à disposição de todos, E pra os brocha tem também. Um sacolão de viagra pra fazer levantar o trem, Dele buceta e cacete, E só tem mais um lembrete, Que ninguém é de ninguém. Fodiam lá na cozinha, Até embaixo do fogão, No terreiro, na patente, na escada, E lá no porão, Os cabacinhos do baile, Aproveitando a ocasião, A reganhá era a porteira, Chuparam a noite inteira, E nem tinha chimarrão. Não encontrando uma pista, Com o tesão indesatino, A cozinheira aloprada, Enfiou no rabo um pepino. O cantor, Em cima da gaita, Fudia cantando o hino, Logo ficou de pau mole, Prendeu o saco no fole, E até hoje canta fino. Uma meia dúzia de prenda, Aproveitando o entreveiro, Se foram direito ao palco, Pra dar pro conjunto inteiro. Mas uma véia, Que era um charque, Num ato de desespero, Pelhou com as outras a tapa, Atirou pra longe a chapa, Pra chupar o pau do gaiteiro. O mais valente do pago, Também sentou no croquete, E até a primeira prenda, Tava fazendo um boquete. Só não comeram meu cu, Porque apelei pra o bufete. Fiz um berreiro na sala, Eu chamo vocês na bala, Mas no meu cu ninguém mete. Nem os bichos se escaparam, Comeram o cu de um jaguara. A patroa se masturbava, Com canudo de taquara. A mulher do bolicheiro, Me esfregou o grevo na cara. Resolvi sair frisado, Quando eu vi, apavorado, Que até o patrão foi pra vara. Quase gastei o meu pau, Em tudo quanto foi furo. Meu cu saiu são e salvo, Isto eu afirmo até juro. Hoje, se eu sei que tem baile, Fico faceiro e me apuro. A entrada pouco me importa, Tapei o chapéu na porta, E já entro de pau duro.